Olá, eu sou a Carol. Se você clicou aqui nesse vídeo porque você tem dúvidas sobre o Lift Detox Black, você quer saber se ele é bom, se vale a pena, se funciona, se você vai conseguir realmente emagrecer, tendo saúde, segurança, ficando livre o defeito sanfona. Fica aqui comigo nesse vídeo, que eu vou te contar a minha experiência de uso com o Lift Detox Black, pra você saber se ele realmente é pra você. Vou fazer um alerta importantíssimo, que inclusive eu já vou deixar aqui no início desse vídeo, pra evitar que você caia em golpe, gente, o Lift Detox Black original, ele só pode ser vendido diretamente com o fabricante do site oficial. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e também fixo o primeiro comentário, pra evitar que você caia em golpe, pra evitar que você compre falsificação. Ele não pode ser vendido em Mercado Livre, LX, Amazon. Vi pessoas também relatando que comprou o produto e não recebeu em casa, então tenha muita atenção a isso, né? A gente quer emagrecer com saúde e segurança, não ingerindo nada falsificado. Então, feito esse alerta, vamos pro vídeo que eu vou te contar tudo sobre o Lift Detox Black, pra você saber se ele é realmente pra você. Eu conheci o Lift Detox Black através da indicação de uma amiga minha, né? Eu tava aqui super insatisfeita, querendo emagrecer 5kg, e eu não conseguia por nada. Eu emagreci 1kg e meio, engordava 2, ficava oscilando, né? Nesse efeito sanfona e não chegava no meu ponto de objetivo. Eu tenho a vida corrida, tenho filho pequeno, tento ter hábitos saudáveis alimentares, né? E rotina saudável, ingerir bastante líquido, porque contribui com o emagrecimento, mas realmente, de fato, associar meus hábitos alimentares, meus estilos de vida saudável com o Lift Detox Black, acelerou muito mais, né? Potencializou muito mais o meu emagrecimento. Gente, o Lift Detox Black, ele é um suplemento 100% natural, que não tem efeitos colaterais, qualquer pessoa pode usar e aproveitar esses benefícios. Essa minha amiga, quando me indicou, ela me indicou porque eu tava super insatisfeita, além do meu peso, gente, eu tava ouvindo reclamação de familiares, né? Principalmente de mais velhos. Quando eu chegava em reunião de família, alguns tios comentavam, nossa, você tá um pouquinho mais cheinha, sobrinha, o que aconteceu? Tá fofinha? Olha, eu ficava arrasada, eu queria emagrecer, definitivamente. E a minha amiga me recomendou, ela falou, usa, é natural, não tem problema pra saúde. Resolvi comprar e testar, e realmente ele funciona. Ele acelera o metabolismo, inibe o apetite, funciona muito melhor, gente, nosso intestino, se você tem prisão de ventre, ajuda muito, né? Na fluidez do intestino, ele combate estris e celulite. A forma correta de se utilizar o Liptox Black são duas cápsulas todos os dias, uma antes do almoço e uma antes da janta, 30 minutinhos antes de cada refeição, pra que você sinta saciedade, né? Pra que você não vá com tanta apetite pras refeições e consiga se sentir plena ao restante do dia, né? Ao longo do dia, pra que você não tenha aquela ansiedade de ficar beliscando o tempo todo. E os especialistas recomendam que a gente faça um tratamento de emagrecimento por pelo menos de 3 a 5 meses, pra que a gente fique justamente livre do efeito sanfona. Pra que a gente consiga emagrecer gradualmente, desde a primeira semana de uso, você consegue eliminar quilos, segunda, terceira, quarta, e a gente chegar no nosso peso de objetivo e se manter, né, nele por muito mais tempo. O Liptox Black, ele tem aprovação da Anvisa. Se você usar ele corretamente, achar que não é pra você, não emagrecer nenhum quilinho, né? Nos 30 primeiros dias, você tem garantia de 30 dias, né, pra pedir o reembolso, o valor total, o seu dinheiro investido diretamente com o site oficial, lá dentro do suporte deles, né? Por isso que é mais importante você comprar diretamente com o fornecedor oficial. E aí você tem essa garantia. Mas eu tenho certeza que se você usar ele corretamente, você, assim como eu, vai ficar satisfeita, vai ter esse emagrecimento saudável, duradouro. Gente, apesar dele ser natural, ele não é recomendado nem pra gestante, nem lactante. É uma declaração da Anvisa isso. Nem o emagrecedor deve ser usado por gestantes e lactantes, nem de farmácia, nem mesmo os naturais. Gente gestante não pode tomar qualquer chá caseiro, chazinho, sachê, né? Algumas ervas não são recomendadas e mais no emagrecedor. Então é outro alerta. Com o Lift Atox Black, você consegue ver resultados, como eu te disse, desde a primeira semana de uso, mas você precisa usar ele corretamente todos os dias, feriado, final de semana, sempre, né? Seguindo direitinho os meses que você se propôs a fazer de tratamento de emagrecimento com ele. Lembrando sempre que cada corpo é único, cada um tem metabolismo único, não se compare com ninguém. Se você quiser conferir depoimentos das pessoas que fazem uso, clica aqui no site oficial, que lá tem inúmeros depoimentos, fotos de antes e depois, que eu não boto nada aqui no vídeo por causa de detetorais, mas no site você consegue conferir. Se você faz uso do Lift Atox Black, deixa pra mim aqui também nos comentários quanto a sua experiência com ele, quantos quilos você já emagreceu, me conta aqui embaixo. A gente ajuda mais pessoas com as informações, com os depoimentos. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo, que você tenha aí sua autoestima elevada, né? se sentindo mais autoconfiante, voltando, assim como eu, usar as roupas que a gente gosta e já não cabiam mais. Eu espero ter te ajudado. Eu fico por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau.